O Edson FUNK E aí, moleque! Tô de volta, neguinho! Tá ligado? Sou coirinha e não nego sua atividade Não falho na missão Sou coirinha e não nego sua atividade Meu pai que é pesadão Quando cai a noite Minha roupa continua o baile Sou mestre de cerimônia Sou portavoz da minha comunidade Não pode papagorezia O meu tráfico é plural Um minuto de alegria Todo na página policial Ninguém disse que ostenta A luxúria que passa longe Os moradores são matrião Os moradores matam o elefante Tem sangue escorrendo na escada Tô cansado de chorar Eu só canto consciente Quando eu tenho motivo Socorreria e não nego sua atividade Não falho na missão Socorreria e não nego sua atividade Meu bonde é pesadão Socorreria e não nego sua atividade Não falho na missão Socorreria e não nego sua atividade Meu bonde é pesadão Tá vivendo de cruzão Tá no mundo de calor A molecada tá crescendo E a ele não apresentou Muito diz e não dá nada Isso pra ele já é normal Moleque que fugiu da escola Hoje tá na página policial Tá vivendo de cruzão Tá no mundo de calor A molecada tá crescendo E a ele não apresentou Muito diz e não dá nada Isso pra ele já é normal Moleque que fugiu da escola Hoje tá na página policial Socorreria e não nego sua atividade Não falho na missão Socorreria e não nego sua atividade Meu bonde é pesadão Socorreria e não nego sua atividade Não falho na missão Socorreria e não nego sua atividade Meu bonde é pesadão Meu funk é pesadão Meu funk é pesadão Meu funk é pesadão Meu funk é pesadão Hahahaha Tchau, tchau.